e aí o observador olá galerinha mala do canal onde o observador olha aí gente hoje nesse vídeo aqui dizer pra você e mostrar pra você o motivo desse canal e a intenção que nós temos como comunidade de evangelização fonte de vida você viu aí a entrada desta obra que está sendo construída e aqui passo a passo eu vou mostrando pra você os cômodos e aquilo que vai estar sendo ofertado oferecido pras pessoas que no futuro quando toda essa obra estiver pronta nós vamos estar prestando um trabalho social muito grande a sociedade Juazeiro do Norte, Crato, Barbalho, enfim toda a região, quem precisar do nosso serviço nós estaremos aqui de coração, peito aberto, braços abertos acolhendo todos vocês então nós precisamos de vocês gente, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, veja os vídeos completos compartilhe nas suas redes sociais gente, nos ajude a sermos monetizados pela empresa YouTube no futuro e aqui vai ser revertido pra esta construção, pra esse sonho se realizar, precisamos de você e nós estendemos as mãos pra que você possa nos ajudar, fica aí com os vídeos, Deus abençoe vocês e aqui a fachada, aqui a entrada da comunidade de evangelização fonte de vida aqui na Vila Carité, um dos bairros da cidade de Juazeiro do Norte aqui a minha direita, o bairro da Vila Fátima e aqui atrás de mim, Juventus Santana e aqui bem no início dessa construção, a Vila Carité então essa é a fachada e a entrada da comunidade de evangelização fonte de vida e aqui gente, esse espaço vai funcionar um auditório vai ser um local onde essa parte de cima ainda vai ser coberta aqui vai funcionar como um lugar de encontro, um lugar de eventos aqui vai ser um grande auditório, com equipamento de som e tudo mais enfim, aqui todo o espaço que você está vendo vai funcionar como um grande auditório e aqui ó, uma das salas que vai funcionar como almoxarifado da obra né guardar aqui, por exemplo, a gente trabalha feira que nós denominamos como feira da pechincha e aí a gente recebe roupa, calçado, eletrodoméstico seja o que for, que tenha na sua casa, que não seja mais utilizado então a gente recebe como doação e aqui é o local onde vai ser colocado esse material, beleza? então gente, aqui ó, é um espaço onde vai funcionar um pátio, uma praça de lazer para as pessoas que vão estar aqui, a gente vai estar ofertando vários serviços e essa parte é uma praça, vai ser dividida, claro e aqui vai ter bancos, vai ter árvores por enquanto está do jeito que você está vendo aqui, ó cheio de mato, porque a nossa obra está parada estamos precisando de você, tá bom? nos ajuda pois bem gente, esse espaço aqui que você está vendo, ó mostra aí, filha, e pro povo mostra o telhado essa parte que você está vendo aqui, gente aqui é onde vai funcionar a capela certo? onde vai ter aqui celebrações e eucarísticas, da missa, né? enfim, a capela onde Jesus sacramentado vai estar conosco então gente, esse pequeno espaço aqui vai ser a cozinha aqui onde você está vendo vai ser a cozinha onde vai estar sendo preparado aqui todo o alimento é, para as pessoas que vai estar prestando serviço voluntário como também as pessoas que vai estar aqui enfim, cafezinho, lanche, o almoço tudo isso aqui, tá certo? e essa parte aqui fora que você está vendo aqui é o refeitório a nossa obra está com 65% tela pronta ela já está com toda levantada como você está vendo ela está coberta e ela está toda rebocada embulsada e aqui, essa parte é o refeitório onde depois estiver pronta vai ter mesas, cadeiras aqui é a parte do refeitório beleza? e aqui vai funcionar o escritório tem sala aluxarifado sala de estar banheiro então aqui vai funcionar um escritório onde a gente vai estar recebendo as pessoas aqui também vai funcionar como uma sala de acolhimento onde as pessoas que porventura estiverem prezando de aconselhamento aqui vai ter pessoas que vai estar recebendo essas pessoas aconselhando a respeito das coisas da vida é aqui também onde vai estar funcionando por exemplo psicólogos na comunidade nós temos jovens que estão sendo formados para exercer essa área e aqui é um dos ambientes que vai funcionar esse trabalho e aqui gente aqui é a casa do caseiro vai ter uma pessoa que vai estar morando aqui para cuidar de toda a obra dos membros de tudo aquilo que entra aquilo que sai então a casa se compõe de sala cozinha sala de estar quarto banheiro e aqui porventura será também um outro quarto onde vai ser fechado aqui esse aparelho então aqui é a casa do caseiro a pessoa que vai tomar de conta ali desta obra essa parte aqui gente onde a obra ela é rodeada de todo esse espaço onde aqui vai ser feito de hortaliça coentro cebolinha pimentão enfim esse espaço aqui rodeando toda a obra vai funcionar como que um plantio de horta beleza então gente aqui é uma das salas nós temos aqui nesta obra seis salas igual a esta aqui é aqui onde vai funcionar os cursos profissionalizantes é aqui onde vai funcionar por exemplo curso de informática curso de idioma é aqui onde vai funcionar reforço escolar é aqui onde você que acompanha o canal já viu que Rony ele tem alguns talentos por exemplo eu sei pintar tela a óleo então aqui vai ser o espaço onde a gente vai estar dentro desse curso eu sei também operar o programa Photoshop curso de informática temos pessoas na comunidade que tem como ensinar a tocar um instrumento musical como violão teclado bateria guitarra Felipe é o rapaz que está aqui gravando esse vídeo ele toca teclado ele toca violão então é um doce que vai estar ali trabalhando ofertando aos jovens e para quem quiser esse trabalho então gente aqui ó banheiro vai ser seis três aqui três lá para o lado masculino e aqui depois dessa parede que você está vendo mesma coisa mesmo espaço que você está vendo aqui tem lá lá vai ser os banheiros femininos tipo vestiário então olha aí gente você vendo esse vídeo você vai estar nos ajudando a concluir essa obra de construção que nós vamos estar prestando um serviço social muito grande a sociedade se inscreva no canal veja o vídeo completo deixa o seu like aqui tá certo hashtag tamo junto gente foi boa tchau